Olá pessoal, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra tá falando a respeito do creme toy Veio muitas pessoas nas minhas redes sociais perguntando pra mim a respeito desse produto Se ele realmente funciona, se ele é bom, se traz resultados Se vale a pena tá adquirindo, aonde adquirir o original Se ele realmente elimina todas as estrias Então como veio muitas pessoas mesmo perguntando pra mim a respeito dele Eu decidi tá entrando em contato com o dono do creme toy Pra tá pegando todas as informações completas sobre esse produto Pra tá passando pra você aqui nesse vídeo Então se você já tem dúvidas a respeito dele Fica até o final, presta bastante atenção Pois eu vou tá te falando tudo Já te peço desculpa também por esses barulhinhos de fundo É porque o meu consultório ele fica bem no avenido Então é bem movimentado mesmo, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Muitas pessoas tem dúvidas a respeito do creme toy Se ele funciona, se ele é bom Se traz resultados Se vale a pena tá adquirindo E eu digo pra você que sim Vale muito a pena você adquirir o creme toy Pois ele é muito bom Realmente funciona e traz bastante resultados Além de tudo, o creme toy ele é aprovado pela Anvisa Foi passado por testes e por validações E os resultados dele são comprovados Ou seja, se você utilizar o creme toy original Fazer o uso dele certinho e fazer todo o tratamento, né? Com certeza você vai ter um resultado muito bom Pois ele vai auxiliar bastante aí Eliminando todas as suas estrias Só que vale se atentar em algo que é muito importante É que o dono do creme toy ele passou pra mim a informação De que o creme toy ele foi passado recentemente em redes nacionais, tvs E isso acabou atraindo muitas pessoas negativas Que gostam de tá aplicando certos tipos de golpes Pra tá falsificando o creme toy E vendendo mais barato Então você tem que ter muito cuidado Pra não acabar caindo um desses golpes, né? Tá perdendo o seu dinheiro Ou até mesmo tá prejudicando a sua saúde Que é o mais importante O dono do creme toy ele passou pra mim o site oficial Diretamente da fábrica E pra tá ajudando você mais ainda Eu vou tá deixando aqui na descrição desse vídeo Esse site pra você tá acessando, tá bom? E o creme toy ele se trata, né? De um produto que ele é 100% natural Não vai causar nenhum efeito colateral pra sua saúde Não vai te trazer nenhum tipo de alergia Você pode ficar tranquilo enquanto é isso Como eu já te falei ele é aprovado pela Anvisa Foi passado por testes e por validações, tá bom? Outra coisa também é que você não precisa de receita médica Não precisa de prescrição médica pra tá utilizando o creme toy Pois como ele se trata de um produto que é natural Não vai causar nenhum dono pra você, tá bom? E pessoal, você utilizando o creme toy, né? Ele vai te trazer vários benefícios Pois ele é um tratamento ortomolecular Para estrias, né? Indicado pra qualquer tipo de pele E qualquer tipo de estrias, né? Estrias de todos os calibres Estrias brancas, estrias vermelhas Estrias roxas, né? Estrias mais recentes E até mesmo aquelas estrias que são bem mais antigas, tá bom? Então, o creme toy, ele vai eliminar todo tipo de estrias Pois ele vai atuar diretamente na regeneração E na restauração da sua pele Combatendo todas essas estrias De forma permanente, tá bom? Então, o creme toy, ele vai tratar essas estrias Que você já tem E também vai prevenir o aparecimento de novas estrias, tá bom? Gestantes também podem estar utilizando o creme toy Pois ele é 100% vegano, 100% natural, tá bom? Então, os gestantes podem estar fazendo o uso Antes, durante e pós a gestação Não tem contraindicação nenhuma, tá? Então, o creme toy, ele vai tratar e prevenir todas as suas estrias, tá? E a forma mais correta de você estar utilizando o creme toy É você utilizar ele duas vezes ao dia Você vai estar utilizando pela parte da manhã Depois que você acordar, você passa o creme toy Nas partes, né? Onde você tem as estrias E também na parte da noite Antes de você dormir, você também passa, né? E todos os dias é essencial você passar Pois isso vai ser muito bom Pra você ter o resultado aí mais rápido, tá bom? Então, é importante você saber também Que você precisa fazer um tratamento Que varia de 3 a 5 meses no mínimo O mais recomendado é que você faça 5 meses de tratamento Que é pra você ter um resultado muito bom E um resultado bem definitivo nas suas estrias, tá? Assim que você terminar todo o tratamento Que você ver que já tá bom Você pode parar completamente de utilizar o creme toy Pois os resultados deles são permanentes Então, o creme toy, ele realmente funciona Já funcionou pra milhares de pessoas Com certeza vai funcionar pra você também Basta você utilizar da forma correta Todos os dias certinho Sem falhar nenhum dia, tá bom? Você só tem que ter cuidado mesmo Na hora de tá adquirindo Pra não acabar caindo nesses golpes Tá perdendo seu dinheiro Ou até mesmo tá prejudicando sua saúde Com o produto falsificado, tá bom? Tá na descrição do vídeo O site oficial diretamente da fábrica Espero que eu tenha ajudado vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um abraço a todos e fiquem com Deus